o e com esse e o chega de mensagem e tem Brasil em campo e é major chegamos a este momento chegamos aqui a esta situação porque a completa de vende playmath poisons e tag JKS ele cotizeira Brasil Brasil e a signers vende Oscar Zé de choque bicho e netfrague o o confronto melhor de um é faz de grupo toda vitória é importante toda derrota é um abalo né mais ou menos assim é que funciona o piso a gente está de volta e todos que utilizaram o cupom aço no mês de setembro vou ganhar 40% de bônus e concorrer uma faca d'água sombrias e mais três acaso nenhum Revolution mais de mil reais de prêmio para você terá enviados para quatro usuários diferentes com a arte utilize o cupom no sesgo net e preenche o formulário os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo dos jogadores depois não sei se eles talvez é o próximo passo né enfiar as 10 as 10 camerazinha daria até espaço cara e eles diminuíram um pouquinho mais a barra e botar é 2 a 0 para complexe 3 a 0 para o time do qual que deu uma vacilada legal né no no jogo da Blast era para ter eliminado o cara da Face não eliminou e hoje tem que né pegar e mostrar que aprendeu com os erros aí do do que rolou na Blast 4x4 este é o homem do time da Sainz olha lá já levou o Poison 3x1 primeiro armado o Oscar garantiu duas cara deixa o homem trabalhar deixa o homem trabalhar ó o Oscar ó ó aí avança eu tô falando esse time é perigoso cara esse time é muito bem perigoso vende jogadinha ensaiada ele viu os éticos já falou o cara tá aqui 3 a 2 a gente vai pegar o que é isso né o freg que é isso três quilos e você viu uma mira consciente caiu né o freg que é isso né o freg que é isso né o freg que é isso né o freg e ele não para cara e eu bati no microfone aqui mal começou round e ele não para velho e onde ele tá tá lá falando cara na minha usina ninguém vai entrar não vai subir ninguém na minha usina ninguém vai mexer velho pô e aí sobrou com dizer a 1 minuto e 4 eu os cara cobrindo de uma forma totalmente aí para nós né tentava não cara o na MD um esse time da Sainz é um time que veio bagunçar velho ó esse time da Sainz é um time que veio para bagunçar e é sete a três velho aqui na MD um esse tipo ai meu amigo Poison beleza beleza 4x4 a W caiu na mão do Easy Tag não tá ruim não tá ruim meu freg o cara tá um monstro cara 15 barra 4 que que tá rolando já o 15 já virou 16 e aí é só o j ks um v4 e o j ks dá um ia falar da outra vez como passado é complicado velho é muito complicado não dá para vacilar velho é 4x2 é garantir o pelo menos o quinto ponto o Blame F abriu demais para tentar garantir se vir alguém aí do rádio h e vai certinho aí no cara que tá defendendo a base dormiu em dormiu você viu aquele ali dormiu dormiu tá indo não maravilha 10 a 5 uma tarde vambora te amo e é nóis e aqui senhoras e senhores voltamos tem que fazer o pisto tem que que isso cara o cara que que beleza a coldizeira jogou o cara quer ajuda para subir então toma né quer ajuda para subir já toma essa ajuda para subir né percebeu a nossa e aí e aí e aí e para a hoje a página outra entra quando eu quero ir e não vou usar carrera cara é em lá Da onde vê essa flash Eu nem sei Eu nem sei da onde vê Beleza, Colt Beleza, Colt Nossa, olha o tempo Nossa A bomba foi plantada Nossa Presente, hein Aí ele chegou Fala dele, cara Deixa o homem trabalhar, meu irmão Essa é a gente A gente está saindo Que é a gente A gente está saindo A gente está saindo Agora eu vou fazer A gente está saindo Que é a gente está saindo O Beast, o Beastique caiu E também o Blaymath se foi 4x3, vantagem aí do time Beleza, vantagem Mais vantagem aí pro time do Do Call, mais vantagem aí pro time do Coldzera E Pixmaker, né? Nossa, esse Zedico Moleque é encaixado, né? Nelfreg e Zedico Ó, ó, ó Que beleza 12x11, chegamos, hein? Ó, Blaymath Tá difícil o dia hoje, hein, cara? Hoje, vou falar pra tu, cara Hoje 12x12, tudo igual Olha o Blaymath, ó Fez a dele, cara, tá aí É ruxar, ir pras cabeças Gritar, matei o meu Matei o meu, e é isso, velho 12x12, tudo igual Botou fogo aí no round E é poucas Com Blaymath é poucas Aí Aí, pronto, velho Isso não é? Pô, tá no lucro total, velho Se ele todo round Aí, ele jogou, cara Vai lá caçar, vai Vai lá caçar E, ó, atirou umas armas Dos caras, viu? Alguém tomou HS, hein? Alguém tomou HS Ah, Easy Tag O M4 silenciado, hein? O puro creme do milho verde O creme do milho verde É tão bom assim Ó, 2x2 Hum, é só o Blay, puta É o Blaymath, cara Aí, na loteria de quem sobra Ripama, hein, Cole Nossa Aqui, na loteria de quem sobrou pro clutch Já Foi É 13 é 13 Beleza Já era Pô, muito lento, rapaziada Muito lento aí, rapaziada Pô, tem uma bomba pra explodir, cara É a musina nuclear, cara 14x13 Ó Não Não Não, Blay Blay Ah, cara Ah, cara Porra, cara Precisa mesmo Abrir tudo isso O que é? Apenas É maldade, mano Tem maldade, tá sim Complexe Se complicou pra ir pro Major Nessa partida aqui Complexe se complicou pra ir pro Major existe o mundo obviamente velho obviamente mas agora o complexo de antes precisaria fazer o básico que era ganhar designers movie star riders é endpoint e sonhar em ganhar da Heroic ou da Astralis e classificar em segundo ou em primeiro agora vai precisar nerdão nerdão na ponta do ar você viu meu amigo os cara ah meu amigo Olha na ponta do ali ó já você olha agora eles vão precisar ganhar de uma Astralis ou ganhado um herói que ganhado em de ponte ganhada da movista riders e ainda não dá nem para saber se vai 16 a 13 doeu em assar a república tcheca não tá de brincadeira não cara